Estamos de volta com mais um orelho de Legend of Mana, agora eu vou para o lixão né Dessa vez eu não vou criar nada para ir, mas ainda estou com bastante itens para usar e criar lugares novos, mas tem muita missão para fazer e tem que seguir a ordem direitinha para poder fazer o jogo perfeito Então você fala com esse cara aqui, aí ele vai se transportar e eu quero ir para o laboratório do Dr. Bombs Eu sou o professor Bombs, todas as tralhas por aqui são criaturas de artefatos, eles lutaram na guerra há muito tempo atrás Uma vez eu fiz um golem com todo esse lixo, mas você quer saber, ele fugiu, quando eu penso em todas as coisas mais que ele deve estar fazendo, me deixa muito triste Eu acho que eu sou um pouco ingênuo as vezes Eita, ele peidou e explodiu, sei lá O nome dele é Pavlov, como pode ver É, se você pudesse achar ele de alguma maneira, eu ficaria tão feliz Eu vou achar ele Ah, muito obrigado Laboratório do professor Bombita Ah, tinha um item aqui na porta já Agora vamos seguindo para Usar quase esse lugar Ah, foi bem rápido na verdade Então agora eu tenho que voltar aqui no Lago Kilma Uma jornada, né Bomzinho Ali o golem Ah, ele fugiu de mim Eu larguei o professor para começar a minha própria pesquisa Para me livrar de criatura Com uma tropa de golems Eita Eita Jesus do céu Caceta Eu solto a laser Ah, não vai ficar soltando o laser para cima de mim não Filho da puta Não vai ficar soltando o laser para me apoiar Não vai ficar soltando o peitor Mas não vai ficar soltando o laser para me acarar Tempo 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 Que desgraça Ou desgraça e aí 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 e dominar o mundo cara o que é isso tá girando virou um helicóptero que tá acontecendo que eu vou te reformar em que eu não entendi esse maluco vai ficar peidando e pulando assim e foi isso a missão os últimos episódios foram remissões demoradas pra caceta esse foi uma missão rapidinha o top aqui pra casa né fazer o de sempre não pode esquecer jamais lá que ele corre aqui para cima o nosso partinho pois eu tenho um cacto para fofocar o cacto cadê o cacto fala com ele tá bem tá bem então é isso aí vou finalizar o episódio por aqui no próximo episódio está fazendo mais uma missão então é isso até o próximo episódio é nóis